Hoje nós vamos escapar do Baby Barry's Hay! Ô Aninha, não tem como você escapar, ele já te aprisionou! Claro que tem, mamis! Eu sempre consigo fugir e esqueceu! Essa não! Eu acho que ele achou que você era um brinquedinho de Natal e acabou te aprisionando por aqui! Mamis, eu também acho, mas você viu o que eu vi? O quê? O quem? Quem? O Fapa! Oh my God, não acredito! Você tá na prisão do Floppa! Sim, mamis! Você já viu o Race e a Floppa? Eu já! São aqueles gatinhos quadrados muito fofos! Sim, eu adoro jogar o Race e a Floppa 1 e 2! Eu não posso acreditar! Mamis, é muito fofo! Ai, 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 minha! Vamos lá pegar ele pra nós? Vamos, mamis! Eu vou raptar ele pra mim! Isso! Agora, rápido! O bebê não é capaz de te pegar, não! Olha, gente, como ele é bonitinho! O bebê não te pega, Aninha, então você podia ter pego o Floppa pra salvar junto! Mamis, mas aquela é só uma estátua! Olha aqui, ele só quer saber de dinheiro! Ele deve estar pegando todos os gatinhos do Floppa e vendendo! Ai, meu Deus! Então a gente tem que chamar a polícia! Sim, só que esqueceu que você foi aprisionada! Quando eu sair daqui, eu vou chamar a polícia! Ah, eu acho uma boa ideia, mas será que você vai sair daqui algum dia? Sim, mamis! Esqueceu que eu sempre consigo escapar dos escapes! Uau, Aninha! Eu tô acreditando em você, porque olha como você tá indo bem demais! Sim, mamis! É que eu sou muito pro! Eu acho que é porque você está com a roupinha de rena e agora no Natal tudo fica mais fácil e divertido! Eu também acho, mamis, porque o Natal é a minha data do ano favorita! É hora de ficar com a família, se divertir e ter vários momentos pra guardar na memória, não é mesmo? Na memória do celular também, porque é muita foto! É verdade! A gente aproveita pra guardar em todos os lugares os melhores momentos da sua vida! Mas agora, eu só quero que você saia viva daqui! Sim, mamis! Pode deixar, eu vou sair viva, vassa! Isso! Aninha, ele brotou do nada? Não, mamis! Ele já tava aí, só que você percebeu que ele é careca? Não, ele tem uma super coroa de ouro! Ele usa a coroa pra disfarçar a careca dele! Só que eu acho que ele tem algum problema de visão, ó! Só que não! É, mamis, eu também tô achando, porque ele bateu a cabeça na parede! Ele só disfarçou e acabou vindo correndo atrás de você! É, mas eu sempre consigo fugir deles, e olha ali! Ele nem sabe subir a escada! Pois é, ele é muito noob! Ai, tadinho dele! Eu até que gostei dele, porque ele é tão fofeio! É cuti-cuti! E sabe que ele tem uma frase, Aninha? O quê? Ele diz... Eu sou rico! Nossa! É, bem assim, você não viu a quantidade de ouro que ele tem? Parece o Scooby-Doo! O quê? Não, é o Salsicha! Scooby-Doo! Mas o dele é melhor, eu sou rico! Qual é a primeira coisa que você faria se você fosse rica de dinheiro? Hum... Tcharararã... Três... Dois... Um... Não sei! Eu ia comprar uma passagem! Pra onde? Qualquer lugar! O primeiro lugar que tivesse um voo pra eu conhecer, eu iria viajar! Só que daí você tem que aprender a língua também, né? Ah, mas aí eu ia contratar um tradutor! Ah, contratar? É, eu ia contratar, eu ia pagar um salário, porque daí eu ia ser rica! E viu? Você viu o que o filho do Barry fez quando ficou rico? O quê? Construiu uma prisão e te pegou! Ah! Você deve fazer parte do sonho da vida dele! Ele disse... Quando eu ficar rico, eu quero ter uma reninha dançarina! Ah, eu sou uma reninha dançarina! Que isso, Aninha? Parece que você tá com dor de barriga! Ah, mami, eu sei fazer isso! Ah, eu gostei da sua dança! Eu só falei isso porque eu não sei fazer igual! Ah, invejosa! Só um pouco! Você é muito fofa! Eu sou muito fofa! Ah, agora quem é invejosa é você que tá me imitando! Eu dou! Oh, my God! Até os canos dessa prisão são feitos de ouro! Peraí! Eu tô voando! Ô, louco! É, eu sou uma rena do Papai Noel mesmo! É verdade! Você deve ser a corredora! Mas eu não... A pinkzora! Pinkzora? É, que tem o cabelo rosa! Daí como corredora... Você pode ser a voadora! Não, eu não vou mais! Ó, eu só voo pros espinhos! Xiii, my God! Como é o nome das renas do Papai Noel? Corredora, rena do Papai Noel, 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 rena do Papai Noel e outra rena do Papai Noel! Ah, então tá! Boa! Papai Noel, você pode mandar um carvão pra Aninha! Ah, mamis, eu não gostei! Porque ela não tá sendo uma boa sabedora do nome das renas! Sabedora? É, ué! E você não tá sendo muito sábia no português? Ai, que desinteligente! Nossa, ela tá precisando de umas aulas! Não existe essa palavra? Não, mamis! Como é o certo? Não inteligente! E como eu falei? Desinteligente! Ah, viu? Se a menina não sabe nem falar, é não inteligente! Ai, mamis, meu Deus! Que I love you, Aninha! Que I love you! É, aulas em inglês também! Que lugar é esse? Não entra, não entra, não entra! Vou entrar, porque parece o tubo do Mário! Mas se tem uma seta era porque era o sentido contrário! Olha, eu te falei, você acabou entrando no refeitório do chefe rei! Chefe rei? Cadê? Ah, tá ali! E ele é muito gigantesco, Aninha! E rápido! É, mais rápido que o bebê chefe! Pega a sua fuzuka agora, dá um super hit nele! Tá, eu vou dar um roiá nele, ali, ó! Não pode ser, Aninha! Eu acho que eu tô acertando na caroa dele, mãezinha! Ele te deu um mega hit! Agora você vai ter que começar tudo de novo! Ele me deu um hitão! Você nem tava acertando ele, aí você tem que dar hit na panela! Tem que acertar os armes! Oh my god, Aninha! Rápido! Parece que a life dele volta se você não tirar rápido! Rápido, eu nunca vi esse é o cozinheiro que demorou mais tempo pra você tá dando! É, é verdade, né, mãe? Dizer que eu tenho chute de armes! Deve ser porque ele é o rei! Porque eu tenho que chute de armes dele! Que que é isso? Chutar os braços, ué! Ai, Aninha! Vá viajar na magnésia! Magnésia? Sim! Agora, Aninha, se você já levou esse suador todo pra derrotar esse boss, se imagine o último! É, mamis, eu também acho! Você tá frita! Mamis, quer ver a voz que eu sei fazer? Qual? Eu também acho! Nossa senhora, ainda bem que você não tem essa voz! Senão eu nem ia conseguir gravar vídeo com você! Por quê? Nossa senhora, para com isso que parece que você tá tendo uma dor de barriga! Por quê? Na verdade, tá dando uma dor de barriga em mim de ouvir essa voz! Nossa! Ai, credo! Gente, nós vamos ficando por aqui, porque essa nova voz da Aninha não dá! Não, eu voltei ao normal já! Ah, ufa, mãe! Mentira! Para com isso, guria! Tá, mamis, agora sim eu voltei ao normal! Ó, você viu que quando você tá tentando falar o normal, tá ficando daquele jeito? Ai, mamis, é melhor não, viu? Ó, ficou, viu? Claro que não, viu? Tá sim, eu tô ouvindo! Nossa, então você tá surda! My God, Aninha! Agora sim, você tá na reta final! E você precisa derrotar o grande Barry's Rei! Sim, mamis, e eu também, esse eu tenho que chutar de armas dele! E ele nem é um robô, é um rei de verdade! Esse é o rei King Berry Boss! Uau, é o verdadeiro boss! Vai, Aninha, rápido, porque ele tá vindo atrás de você e ele é giga enorme! Giga enorme! Vai, garota, se prepara! Mamis, eu quero esse relógio dele, é muito bonito! Uou, é lindo demais! Olha isso! Vai, garota, é agora! Se prepara, você já tá na metade da life dele, será que você vai conseguir? É claro, mamis, eu sou muito pró, você quer ver? Eu não sei, não, porque parece que a life dele tá enchendo de novo! Claro que não, né, mamis? É só impressão sua, porque não tá na verdade! Uou, é agora! E os filhos dele tão ali assistindo, ó! Sim, os filhos dele tão no celular, certeza! Ha! Eles vão filmar toda a sua vitória! Ha! Que isso! Mamis, você viu? Isso foi o mais louco de todos! Tchau!